Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber Mejolaro, sou diretor da AETO e também um dos promotores desse evento, o Salão Paulista de Radiestesia. Estou aqui ao lado do professor Antônio Rodrigues. Tudo bem, professor? Tudo bem. Que por trás dos bastidores já me falaram que é o Papa da Radiestesia. Posso dizer assim, professor? Pode, pode. Que eu responda a verdade. Tá certo. Muda isto. Professor, será que o senhor poderia falar? Como foi o seu primeiro contato com a Radiestesia? O seu primeiro passo? Olha, foi por acaso. Foi em 1985. Eu fui num evento. No dia seguinte encontrei um dos participantes do evento e começamos a falar sobre a coisa. Ele disse, ah, eu faço a Radiestesia, mexo com pirâmides e tal. Convidou para ir na casa dele e aí foi a introdução. Aí eu fui numa livraria que existia na época, que você não deve conhecer, chamada Casa Fretan, lá no centro da cidade. E eu comprei vários livros franceses sobre a Radiestesia e comprei os três melhores e aí comecei e não parei até hoje. Interessante. Então, professor, eu dei uma lida na sua biografia. É verdade que, no caso, todo esse conhecimento, esse know-how que o senhor tem sobre Radiestesia, você começou seus estudos na França? Não. Comecei aqui no Brasil. Começou aqui no Brasil? Na época me interessava por uma outra coisa, que sei bastante sobre ela, durante anos estudei, que é a alquimia, mas não é coisa que se ensina, não tem utilidade nenhuma, é só para deleite pessoal. E comecei com a Radiestesia aqui. Mas todos os bons textos de Radiestesia, os grandes clássicos da Radiestesia, são franceses. A Radiestesia praticamente tem seu lar, sua casa na França. Os mais eminentes radiestesistas foram padres franceses. Então, eu tinha bastante facilidade em ler francês, a minha segunda língua. Então, foi isso que permitiu. Ah, sim. Daí o senhor estudou bastante pelos livros franceses e... Aí, olha, foi o seguinte. Eu fui na Casa Fretan e comprei um livro chamado Ensaio da Radiestesia Vibratória em francês. Li e não entendi nada. Como sou português e teimoso, eu fui lá outra vez e comprei outros dois. Os três primeiros que eu comprei e que eu li são os três grandes clássicos da Radiestesia. Caramba! Depois disso... Entendi. Sai da frente que eu estou aí. Interessante. Quantos livros o senhor tem escrito, professor? Sete. Sete livros na área? Sobre o tema, sete livros. Interessante. Eu fui fazendo coisas, assim, numa evolução. Eu escrevi um primeiro livro de texto, um livro de gráficos. Depois disso, eu escrevi um livro sobre geobiologia, sobre ciência e magia, sobre radiestesia espiritual. Eu fui trafegando pelos vários ramos, pelos vários interesses da radiestesia, várias aplicações da radiestesia. E agora, praticamente, eu escrevi, deixei um livro pronto para cada um dos temas principais da radiestesia. E escrevi um livro sobre radiónica, uma introdução à radiónica. Interessante. Esse aqui seria o livro... Ah, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o seu livro mais famoso, seria esse? Esse é um dos principais. É um dos principais. Geralmente, assim, é o livro mais procurado, mais vendido, mais baixado ilegalmente da internet. Não se façam isso comigo. Mais baixado ilegalmente da internet é um livro interessante. É o grande livro. Eu posso dizer que é o grande livro da radiestesia, porque não tem similar em lugar nenhum. Interessante. É o único no mundo. Depois eu vou precisar de um autógrafo aqui, viu, professor? Tá bom. Esse livro é meu. Dez reais eu... Opa! Professor, o senhor teria uma história interessante, diferenciada de algum caso que foi tratar e, digamos, uma curiosidade que aconteceu, diferenciada de algum caso? Você atende com radiestesia? Não mais. Não mais. Não tenho. Não tenho de saúde para isso. Mas, quando atendia algum caso, assim, chamou bastante atenção, que vale a pena ser contado? Ah, tem muitos. Assim, são episódios... Não contribuem em nada para radiestesia. É uma outra coisa. Eu conhecia. Mas, por quê? Você falou que eu tinha propensão a ter câncer de tireoide e eu estou com câncer de tireoide. Ah, você havia detectado o ano? Eu havia detectado o ano. Entendi. Interessante. Muito disso, muitas vezes, aconteceu coisas semelhantes. Não dessa forma, mas coisas semelhantes. Entendi. Professor, desculpa a pergunta, mas eu vi uma vez, em conversar com o professor Caffarelli, ele contava que ele fazia muito experimento com o senhor. Então, por exemplo, ele está brincando, não sei se eu posso falar isso, mas, por exemplo, com a máquina radiônica ou com o gráfico, você enviou, acabou enviando purgante para ele, só para brincar ou o que se passa? Ah, a gente fazia, eu, ele e outros amigos, a gente, nos anos 90, a gente fez muita experiência. Estávamos aprendendo. Cada um de nós fazia experiências. Eu e Caffarelli temos uma coisa interessante em comum, é que fenômenos paranormais, ou extrafísicos, ou metafísicos, ou seja lá, da outra área, a gente vê semelhante, vê igual, vê praticamente a mesma coisa. Então, temos uma certa afinidade. Eu com ele e com o... Ah, ele é uma pessoa dada a percepção extrasensorial bastante exacerbada, não é? Então, a gente, quando você usa um gráfico para fazer uma emissão, ou usa uma máquina radiônica, você supõe que a coisa vai funcionar, você não tem como ter certeza daquilo. A não ser que você envie uma determinada coisa, por exemplo, envia alho ou cebola, só um cebola ou alho, para um determinado indivíduo, daqui a 10 minutos ele está com um mau gosto na boca, não é? Ah, entendi. Ele falava que você fazia brincadeira com você, você fazia brincadeira com ele, não é? É, na época de estudo, de... Na época que a gente estava, digamos, iniciando mais fortemente essas habilidades, essas técnicas, foi prazeroso, não é? Entendi. Você ajudou também no desenvolvimento, digamos, no aperfeiçoamento de alguns instrumentos, inclusive, do Instituto Mahat, não é? Assim como o pêndulo egípcio. Sim. Certo. Mas como seria, professor, assim, esse aperfeiçoamento? Como você chega, por exemplo, no que é hoje o pêndulo egípcio? Porque eu tinha um original francês, certo? E tinha lido sobre o caso, tinha visto as figuras, isso nessa época que ninguém conhecia, ninguém conhecia muito a radiestesia, até porque a maioria não fala francês. Falavam, aqui no Brasil não se fala francês, fala-se quando muito inglês ou espanhol, não é? E eu, como tinha acesso a esses livros, a essa literatura, porque na época também não havia internet, não é? Era livro e apostila, não é? Xerocada e tal. Então, eu tinha como me guiar e todas as dúvidas, eu que era um bom radiestesista, um bom pendulista, não é? Eu tirava na radiestesia as dúvidas e tal. Tinha uma orientação, não é? Não que eu fizesse uma coisa eminentemente radiestésica, mas quando não sabia algo, eu recorria à radiestesia. Certo. E aí eu tenho habilidade para desenho, seja eletrônica e tal, quer dizer, eu estava preparado para trabalhar dentro de uma área semelhante a essa, não é? Certo. Consegui me encaixar na radiestesia. E, assim, não sei, o pêndulo, no caso, esse pêndulo egípcio, o antigo, no caso, ele tem um, o novo, do Instituto Mahat, ele tem um desenho no qual o professor, ele fala, o professor Cafray, ele fala que não impregna energia. Não é por causa do desenho, é por causa do todo do pêndulo, é por causa da forma dele. Ah, a forma. A forma e a forma do pêndulo, o tamanho, a dimensão dele, a forma e os desenhos entalhos. Aqui o formão todo. No caso, o aperfeiçoamento foi a forma que o senhor preparou? Não, foi o produto final. O produto final. Sim, vai fazendo até, olha, está muito grosso aqui, afina mais aqui. Aí o chapéu está muito pequeno ou está muito grande. Faz maior ou menor. Os entalhos estão muito profundos, faz mais superficiais. Quer dizer, eu fui definindo o pêndulo, até ele está perfeito como é hoje. Perfeito, é talvez o melhor que tem no mundo, né? Entendi. Até porque há algum tempo eu vivi na casa de rádio extensivo e o que eles tinham lá era uma porcaria, né? Certo. Entendi. Professor, quantos mil eleitores que o senhor falou que... Leitores? Eu devo ter uns 150 mil. 150 mil eleitores. E há pessoas fora do Brasil que procuram também. Muita gente fora do Brasil. O meu livro, o anterior, não esse, o anterior a esse, já chegou a ser traduzido para o espanhol e na tradução põem livro na internet e ainda dizem assim, leiam que é muito bom. É uma homenagem, né? Sim, sim. Só podiam dar uma graninha, né? Quantos alunos o senhor já tem ideia mais ou menos? Para quem eu ensinei a rádio extensiva? Ah, talvez uns 4 mil. 4 mil alunos. Talvez. Faz muitos anos, faz desde 1989 que eu comecei a dar alunos. Professor, como seria alguns gráficos? O senhor chegou na arte final. Como seria esse... Como que funcionaria para desenvolver um gráfico, por exemplo? Para chegar nessa arte, na finalização desse gráfico, por exemplo? Olha, cada um tem uma história particular e eu respeito tanto a, digamos, a verdade, a origem, que em todos os gráficos eu busco qual é a origem deles, onde é que eles foram publicados pela primeira vez, quem os desenhou e tal. Então, os meus, eu digo, foi eu que criei, este foi fulano de tal que criou. Depende, variam, normalmente pesquisas radiestésicas ou utilização de grafismos tradicionais, não é? Grafismos tradicionais, palavras em hebraico, cruzes, quadrados, círculos, que é mais? Espirais, cada uma das coisas foi experimentada e agregado a alguns desenhos, algumas figuras. Por exemplo, esse gráfico daqui, a Cruz de São Mauro. Então, foi só recuperar o desenho original da Cruz, que está numa igreja na França, está numa parede de talcário de uma igreja na França, e adaptá-lo para essa finalidade, não é? Então, cada um tem uma história particular, não é? Entendi, entendi. Não há uma história, é assim, as pessoas dizem, como é que se faz um gráfico? Então, tem várias, várias origens, várias, e aí depois testa, experimenta radiestesicamente, e há quem tem habilidade específica para isso. Certo. Assim, as pessoas acham que, muitas pessoas acham, não todas, né? Que podem fazer qualquer coisa em radiestesia, isso não corresponde exatamente à verdade. Normalmente, nós temos habilidades natas para uma ou outra atividade, indiferentemente. Ah, interessante, interessante. Sim, por exemplo, há quem tem habilidade na área da saúde, e tem cultura para aquilo. Quem tem habilidade na área profissional, não é? Dando consultoria para empresas, e tem habilidade para aquilo. Quem faça geobiologia bem, ou quem faça, por exemplo, gráficos, ou pesquisa com ondas de forma bem. Eu, por exemplo, faço bem com ondas de forma, com coisas mais abstratas, não com uma relação direta com a realidade. Por exemplo, eu não gosto de fazer diagnóstico na área da saúde, não é uma coisa que me interessa, não sou afeito a isso. Então, nesse caso, cada equipamento, cada dispositivo tem uma origem própria. Não há uma regra. Ah, como é que eu faço? As pessoas perguntam, como é que eu faço? Eu gostaria de criar gráficos. Ah, eu também, não é? Entendi. Só que cada um tem uma história, não é? Sim. Por exemplo, tem um gráfico que é altamente simbólico, que é isso daqui. O simbolismo disso, isso representa a Atlântida. Então, isso são os círculos internos da Atlântida, e o portal de acesso, a porta de acesso, o corredor de acesso, o canal de acesso que chegava-se lá de barco, supostamente, isso é só um mito, não é mais nada. Então, essa coisa foi recuperar um grafismo que representava a cidade da Atlântida. Entendi. Então, cada um tem... Esse que está aqui atrás de você, está no início da Catedral de Amiens. Está lá no final, junto do relicário, na Catedral de Amiens. Então, foi recuperado para essa finalidade da radiestesia. E por aí vai, cada um tem uma história particular. Entendi. Interessante. No caso, como... Assim, básico, é claro que não dá para entrar em detalhes sobre o assunto, mas como se desenvolve, então, um equipamento de radiônica? Porque eu vi que o senhor desenvolveu alguns equipamentos, algumas máquinas radiônicas. Olha, o equipamento de radiônica também tem a sua história particular. Tem uma história e se nós partimos dessa história, nós conseguimos encontrar, conseguimos desenhar o percurso todo. Uma vez, um médico americano, lá, isso de 1900, 1900, veja que já é bem antiga a radiônica. Há quem não conhece, que acha que foi coisa inventada agora. Agora, vem de 1900. Ele fazia diagnósticos percutindo o abdómen do paciente, batia no abdómen do paciente. Os médicos, antigamente, faziam isso. Certo. Batiam e ouviam um som, e ele ouviu um som, um determinado som, um som-cavo, e aí percebeu que isso era uma ação reflexa. E aí, entre os múltiplos experimentos que ele fez, ele experimentou ligar um indivíduo são a um indivíduo doente usando um fio de cobre, usando um fio elétrico. Certo. E ele aí percebia no indivíduo são os mesmos sintomas do indivíduo doente. Certo. Quando unidos por um fio de cobre. Sim, ligados. Sim, ligados entre si por um fio de cobre. Então, a energia patológica transmedia-se ao longo do fio de cobre. Caramba, que interessante. Aí, a segunda etapa da experiência, ele colocou um potenciômetro. O potenciômetro é aquela coisa que no rádio serve para levantar e baixar o volume, dá uma resistência variável. Ele colocou um, imediatamente isso tornou-se uma caixa com meia dúzia de potenciômetros, e estava criada a primeira máquina radiônica. Nossa, que... Aí ela foi evoluindo cada vez mais, não é? Foi eliminado o contato direto com a pessoa, foi eliminado a colocar-se determinados tipos de testes. A fricção também não se fazia mais sobre o abdômen do paciente, não era por percussão, era por fricção numa placa especial que a máquina tinha. E aí a máquina foi sendo... A máquina e as tabelas... Assim, se é possível detectar uma doença, e essa doença gera um número, um determinado número, que os potenciômetros serão calibrados, que é para não pôr em qualquer lugar, não é? Pôr no número 5, no número 7. Isso gerou tabelas. E aí a coisa foi evoluindo até hoje. Então, hoje tem máquinas razoavelmente sofisticadas de radiônica. Acho que essa questão que o senhor me respondeu agora me ajudou até numa dúvida que eu tenho durante um tempo. Eu sou acupunturista e quando eu faço acupuntura, às vezes eu venho com a dor do paciente. Acho que tem mais ou menos relação com esse experimento, não é? Sim, sim. É parecido. É parecido. É comum pessoas que fazem reiki, por exemplo, que fazem massagem. Quem faz massagem sai torto, não é? Depois num dia de seis massagens, quando chega a noite está todo troncho. Interessante. Preciso fazer alguma coisa para se limpar daquelas energias deletérias. Interessante. Não há muito o que fazer. Ou você faz, ou você enfia lá a agulha, ou você faz a massagem, ou então cria um escudo protetor e aí não faz nada. Bom, chegamos ao final dessa entrevista com o Antônio Rodrigues. Quer deixar algum recado para o telespectador, professor? Ah, gostaria de convidar-nos para ir no evento que chama-se... Salão Paulista de Rádio Estesia. É isso aí. No próximo dia 16 de outubro. Estejam lá. Ah, eu vou participar de uma forma ligeiramente diferente. Levem perguntas, levem questões e eu responderei... Bato pronto. Interessante. Vai ser um kiss com o Antônio Rodrigues, hein, pessoal? Vocês não podem perder essa, hein? Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Você gostou dos nossos vídeos? Curta, compartilhe. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Os palestrantes irão adorar responder. Somente dessa forma poderemos estar fazendo outros eventos como este. Muito obrigado.